E apareceu isso, mano. Do nada apareceu um tipo de construção, como se fosse uma base ou outro tipo de coisa, mano. E se liga, velho. Olha o tamanho daquele lugar, velho. Não tava aqui, galera. Não tava aqui. Eu acho que eu fiquei muito tempo no PC, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu tô até aqui na minha casa, galera. Eu acho que meus amigos estão off, mano. Estão offline os caras. Deixa eu ver se tem alguém online aqui. Parece que não tem ninguém, mano. Eu tô sozinho, então. Mas, mano, que isso, velho. Olha só, do nada apareceu isso aqui. Tem até alguns guardas ali protegendo, galera. Olha, tem dois guardas ali protegendo. Mano, o que será que é? Aí meus amigos estão offline. Eles não estão online. Infelizmente. Senão eu podia pedir ajuda pra eles, galera. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui na minha casa. Não tem ninguém. Eu fiquei muito tempo no PC, mano. Deixar até ele ligado que eu vou voltar pra ele. Mas, enfim, galera. Vamos dar uma olhada no que é esse lugar, mano. Eu acho que eu não vou chegar perto por causa dos guardas. Talvez seja algum tipo de proteção pra alguma coisa, né. Vamos falar aqui com... Meus amigos estão offline, mas tem o nosso village. Nosso amigo village. E aí, mano? Como é que você tá, velho? Beleza, cara? Ah, beleza, beleza, beleza. Sim, beleza, sim. Como é que você tá, cara? Tá tudo bem? Mano, você sabe o que é aquilo ali, velho? Deixa eu abrir até a sua janela aqui. Se você não se incomoda. O que é aquilo ali, cara? Mano, aquilo ali é pra... Pra guardar a Portal Gun. Uma das armas mais poderosas do Minecraft. Caraca, Portal Gun. Legal, mano. Ah, pega uns cookies aí, cara. Obrigado pela informação. Valeu pelo cookie. Valeu, mano. Falou, falou. Caraca, Portal Gun, galera. Deixa eu ver se meus amigos não estão online. A gente podia tentar pedir emprestado, mas eu acho que os guardas não vão deixar. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro pra coca, mas essa máquina tá quebrada há um tempão. Deixa eu ver se meus amigos estão aqui. Eu não estão aqui, não. Se não, eles estavam aqui conversando. Enfim, eu vou voltar pra casa, galera. Eu fiquei interessado, mano, nessa Portal Gun. Mas eu não posso chegar lá e pedir a Portal Gun, né? Porque os guardas não vão deixar. Tive uma ideia, galera. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Esse lugar tá em direção ao esgoto, mano. E esse esgoto é bem aqui, galera. Se eu conseguir entrar, talvez eu consiga chegar lá, mano. Vou fazer o seguinte, ó. Então eu vou fingir que eu não quero nada. Os guardas não suspeitarem. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de útil, mano. Eu acho que... Eu tenho uns itens guardados, só que eu não me lembro onde eu deixei. Isso foi aqui perto da minha cama. Não, não foi aqui. No banheiro, não, né? Quem que vai guardar coisas úteis no banheiro? Só coisas do banheiro. Relacionadas ao banheiro. Olha os meus quadros aí do De Volta pro Futuro. Jurassic Park, na verdade. Deixa eu ver. Onde é que eu deixei meus itens, cara? Aí minhas comidas. Eu tô doido pra comer esse bolo. Quando chegar, eu como esse bolo. Aê, é uma picareta. Eu consegui uma picareta. E eu tenho um item também pra usar como arma, cara. Só que eu não sei o que eu deixei. Aê, a minha espada de galinha. Boa. Aí, galera. Minha espada de galinha, mano. O que vocês acharam da minha espada de galinha? Olha só como ela é diferente. E ela dá muito dano, galera. Olha. 10 de dano por golpe, mano. Bizarro. Mas enfim. Bora lá, galera. Deixa eu tirar esses biscoitos aqui. Eu tô com dinheiro. A gente pode subornar os guardas. Não, brincadeira. Não vamos fazer isso, não. Nossa churrasqueira aí, galera. Nessa casa aqui é muito legal. Pena que meus amigos não estão aqui. Senão eles iam me ajudar, né? Eu vou fingir que eu não quero nada, galera. Eu vou fingir que eu vou tomar banho no lago. Pros guardas não suspeitarem de mim. Ah, tomar banho no meu laguinho. Tomar banho no laguinho. Tá ali. Eles nem me viram. Só entrar aqui. Eu vou tampar isso aqui pra eles não vinham aqui e suspeitarem. Deixa eu ver. Eu acho que justamente, galera. Eu acho que eles construíram bem em cima da passagem do esgoto. Eu devia ter ficado muito tempo no PC, mano. Não é possível. E eu acho que eu tô dentro. Deixa eu quebrar isso aqui. Peraí. Deixa eu botar num canto estratégico pra não poder. Boa. Subi, galera. Olha, a gente tá dentro, mano. Cadê os guardas? Os guardas não tão nem aqui. Olha um tanto de coisa, velho. Extintor de incêndio. PC. Mano, será mesmo que o Clayton tá falando a verdade, mano? Ele falou pra gente que vai ser um local pra guardar a porta ao gama, mano. Mas eu tô suspeitando. É, mas eu acredito no Clayton. Ele é o maior parceiro, mano. Tem guardas aqui também, mano. Dois wither. E agora, velho? Como é que eu vou passar aqui, mano? Ih, caramba. Ferrou. Olha lá os pilantra, mano. Eles tão de costas. Passei. Boa. Se tem uns aqui, vai ter mais, né, mano? De novo. Deixa aqui. Olha só que lugar é esse, ó. Ih, como é que a gente vai passar aqui, galera? Quebrar aqui assim mesmo? Eu vou deixar bem aqui, ó. Na volta eu passo por aqui de novo. Quebro isso aqui de novo. Acho que não tem nada aqui. Essa porta tava aberta, mano. Porta aberta não é um bom sinal, cara. Olha a Portal Gun, galera. Isso aqui é a Portal Gun? A Portal Gun, boa. Caraca, que legal. Olha o tamanho dela. Global Portal Gun. Ela é um por dois. Eu posso fazer dois portais, eu acho, com ela. Que legal, cara. Olha o tamanhão disso aqui. Vamos ver o que é que eu posso fazer. Eu vou botar um Portal aqui. E um Portal aqui. Vamos ver o que é que dá pra fazer. Caraca. Que legal, galera. Eu tava ali e saí aqui, mano. Que legal. Como é que eu tiro? Ah, é só abrir o Portal em outro lugar. É, depois eu acho que você aí sai. Ah, galera. Sumiu, olha. Tinha dois ali e sumiu. Só falta expor essa sala. Ai, caramba. Ai, eu acho que os guardas me viram. Não é possível que esse guarda burro não me viu. Eu vou tampar aqui pra ele não passar. E agora, galera. Como é que eu vou vazar daqui? Eu tive uma ideia muito boa, mano. Ai, caramba. Esse tom vinho. Tive uma ideia muito boa. Será que pegou lá na nossa casa? Não pegou. Boa. Olha lá, galera. Ficou lá na nossa casa. E os guardas não me viram. Ai, caramba. Agora a gente pode fazer isso, galera. E essa é a nossa casa, galera. Olha lá. A minha lixeira ali. Que legal, mano. Vamos lá. Boa. Sai em casa. Se eu quiser voltar pra lá, é só voltar. Deixa eu até quebrar isso aqui. Eu vou ter que quebrar uma parte da minha casa, né? Mas não tem problema. Olha só, galera. Os guardas nem sabem da nossa existência, mano. Que legal, velho. Agora eu posso dizer que eu tenho um portal gando. Deixa eu mostrar pro Cleitinho, né, cara? Mostrar pro Cleitinho, mano. Aí, tá ele. Precisa ir embora. Olha, Cleitinho. Na verdade, deixa eu fazer uma coisa, cara. Tá vendo isso aqui? Tô vendo, cara. Tô vendo. Isso não é o que eu tô pensando que é, não, né? É, eu peguei a portal gando. Você roubou a portal gando, mano? Não, eu não roubei, cara. Eu peguei um emprestado diferente. Ih, sua casa tá vazia, cara. Se liga, mas se liga, Cleitinho, ó. Meu Deus, quanta tecnologia. Pois é, pois é, ó. Vai lá, Cleitinho. Não, cara. Não vou, não, não, não. Você vai me matar aí. Você vai me matar. Vai não, cara. Calma, calma. Ó. Vai pra lá. Vai. Passa lá. Passa lá, cara. Cheia de ser bundão, cara. Ó aí, cara. Olha que eu tô. Nossa. Ó, eu tô te vendo aqui, cara. Eu vou quebrar isso aqui da sua casa. Eu tô nem aí. Que isso, cara? Tá quebrando a minha casa. Não, é só pra me tirar isso aqui. Mas não, Cleitinho. Eu tenho que ir, cara. Você é muito chato. Você é muito burro. Deixa eu ver, galera. O que dá pra gente fazer, mano? Dá pra gente tacar as coisas. Tá mó longeão, tá ligado? Fazer um portal ali. Ó lá, mó longe. Se liga, galera. Vamos ficar dentro da nossa casa. No meu quarto. Eu tô aqui de boa, né? Jogando no PC. Por exemplo, eu tô aqui de boa jogando no PC. Eu quero ir lá naquela montanha. Por que eu quero ir lá naquela montanha? Eu não sei. Mas eu quero ir lá naquela montanha. O que que eu faço? Cheguei na montanha. Olha a casa dos meus amigos ali. A casa do Cleitinho. A base lá, mano. Agora eu quero voltar pra casa. Olha a minha cama. Quero voltar pra casa. Voltei pra casa. Muito simples. Deixa eu ver pra onde eu posso ir também. Vamos lá pra casa dos meus amigos. Boa. Vou colocar aqui agora. Deixa eu ver se dá pra ver a casa dos meus amigos. Pior que eu vou cair lá de cima, né? É. Como presumir, eu cair lá de cima. Mas, e aí? Chegamos na casa dos meus amigos. O que importa, cara? Mas, enfim, galera. A gente tem que devolver, né, mano? A gente não é ladrão, cara. A gente não pode fazer isso. Então, o que que eu vou fazer, galera? Eu tenho que dar um jeito de acertar essa portalgão lá, mano. Sem os guarda-v. Então, faz o seguinte, ó. Boa. Boa. Tá bem que é na casa do Cleitinho, mano. Não tem problema, não, velho. Ai, caramba. Eu tô quase morrendo aqui. Não tá erradando. A gente tem que ver uma alternativa pros guarda não ver a gente, cara. Aqui tá tampada ainda, que eu coloquei. Deixa eu fazer o seguinte. Fazer um portal bem aqui, ó. Pra me passar lá pra dentro. Boa. Deixa eu tampar isso aqui antes que os guarda apareçam. Agora eu vou ter que fazer esse portal. Eu sei já como é que eu vou fazer isso. Guardar ela aqui. Boa. Ai, aqui os guarda. Sai, tudo que não viu? Ai, meu Deus. Agora, galera, eu tenho que tirar esses portais, né? Eu tenho que só quebrar isso aqui. Guardar como se nada tivesse acontecido, né? Ó, esse daqui eu tenho que quebrar também. Ih, caramba. Ai, cai. É oco o negócio. E aí, galera, conseguimos, mano. A gente conseguiu usar a portal ganha e, honestamente, conseguimos devolvê-la, né? Ou seja, a gente pegou emprestado, então. Oi, cavalinho. Cavalinho não gosta de mim. Mas eu nem tive a oportunidade de usar a minha espada de galinha, cara. Eu vi essa espada e ainda não usei. Deixa eu usar numa... Uma ovelhinha, porque eu tô precisando de carne em casa. Eu não tenho carne, só tenho biscoito, cara. Um homem não pode sobreviver apenas de biscoito, cara. Deixa eu pegar isso aqui. Pegar mais uma aqui. Ela tanca facinho, né? Que é 10 de dano e ela não quebra, tá, galera? É quase infinita essa espada. Mas, enfim. Mano, foi legal. Foi legal essa portal ganha. É interessante. Se tivesse como craftar, eu craftava. Eu acho que tem como, na verdade. Mas eu não sei. Mas é tão perigosa ela, o jeito que ela pode ser usada, né? Que ela é até escondida por guardas, né? Então, eu guardo aqui minha espada de galinha, minha picareta. E eu vou deixar essas carnes aqui. Depois eu arrumo um carvão pra... Ah, já dá pra passar com lã. Mas, enfim. Eu nem... Pra que que eu tô com dinheiro, né, mano? Eu vou guardar esse dinheiro. Mas, enfim, galera. Eu acho que eu vou voltar pro meu PC, mano. Não tenho mais nada pra fazer mesmo. Consegui já usar uma portal ganha do nada ali. Do nada apareceu isso daqui. Acho que eu devo ter ficado muito tempo no PC. Mas, enfim. Vou voltar pro meu PC aqui, porque... Ligar ele aqui. Muito bom. Ligar ele aqui.